Música Missa de Nossa Senhora de Fátima Intenções Pelos irmãos falecidos Maria Auxiliadora da Silva de Oliveira, sétimo dia Juliano da Silva Nascimento Primeiro ano Oswaldo Alves Moreira Lázaro Caetano da Costa Almas do Purgatório Tenha são graças pela saúde de Geraldo Alves Maximiano Em louvor a Nossa Senhora de Fátima Em 1917, a Virgem Maria apareceu em Fátima, Portugal Há três pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco Desde então, muitos foram os frutos colhidos E abundantes as graças e bênçãos recebidas Deus permite esses sinais Que nos ajudam a viver a fé no Evangelho de Cristo O desejo de Nossa Senhora é sempre este Faça tudo o que meu filho lhes disser Como pediu nas bodas de Caná da Galileia É tão bom ser filho ou filha de uma mãe Que é Mãe de Deus Amemos Nossa Senhora Am过ens a知ado Amém Alcalde O amor da Rainha dos Céus Soberana dos anjos Recebiste de Deus o poder e a missão Divisar a cabeça do mar E por isso vamos a pós Rebis, pois é se tudo é peste para nos ajudar Ó, o sã e a do céu soberana, o sântio Recebeste de Deus o poder e a missão Divisar a cabeça do mar E por isso vamos a pós Rebis, pois é se tudo é peste para nos ajudar Salve Maria, Augusta Rainha do céu Aos de um amor, os anjos batalharão e vencerão Salve Maria, Augusta Rainha do céu Aos de um amor, os anjos batalharão e vencerão Salve Maria, Augusta Rainha do céu Aos de um amor, os anjos batalharão e vencerão Boa noite a todos Boa noite Irmãos e irmãs, neste dia do estivo Recordamos as aparições de nosso Salve Fátima E suplicamos a ela, neste tríodo e nesta festa Que ela oferece a Deus por nós pelo fim desta pandemia Em louvor a todos, a Nossa Senhora especialmente Que nas graças alcançadas Que livramos extensamente nossas famílias Os nossos doentes Também queria rezar a reação de graças pela recuperação de julho O meu primo, também pelo aniversário do Padre Gustavo No aniversário de ordenação, hoje Por almas também de marido, pai da rua Pelos familiares também, dona Cida, madrinha E por todos aqueles, as vítimas, aquelas vítimas Falecidas, os falecidos desde esta pandemia Lembramos também a intenção do Santo Padre Papa Por todos, por todas as religiões Que amanhã ele suplica que seja um dia de grande união de orações Passamos também nossos esforços para viver em união Com o sentimento do nosso Pastor Supremo Papa Francisco E também por todos aqueles que aderiram a este seu pedido Tantas religiões do mundo Unidas, suplicando a Deus pelo fim desta pandemia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor Sejam sempre convosco E a gente que seja bem e sendo servido ao amor de Deus Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas Para ser ligadas dignamente em santos mistérios Senhor Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Cristo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Senhor Senhor Vem de piedade de nós Senhor Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Pai, Senhor Vem de piedade de nós Aos me ensinou Vem de piedade de nós Santificai, Senhor Santificai, Senhor Amém. Deixando em mim, Senhor, a vossa paz. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Glória a Deus nas auguras, as regras doente do reino amor. Senhor Deus, em céus, Deus maior o poder do sul, nossos doboranos, nossos regras de Deus. Nós adoramos, nossos glorificãos. Nós damos graça, por nossa imensa glória. Amém. 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 discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhadas pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Finícia e a Samaria, combataram-se sobre a conversão dos pagões, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando em Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns do que tinham pertencido ao partido dos fariseus, que haviam ameaçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagões e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos, reuniam-se para tratar dessa palavra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos a casa do Senhor. Que alegria quando ouvir-te e disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvir-te e disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Que alegria quando ouvir-te e disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvir-te e disseram Vamos à casa do Senhor Jerusalém, cidade bem edificada No contínuo harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Que alegria quando ouvir-te e disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvir-te e disseram Vamos à casa do Senhor Para louvar-te e disseram O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Que alegria quando ouvir-te e disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvir-te e disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvir-te e disseram 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 Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele acorda, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu dele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são depuridos, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto meu pai é glorificado. que desde muito fruto, eu vos tornei de meus discípulos. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Amém. 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 É a expressão do verbo permanecer. Permanecer Unidos a Jesus Cristo. Nesse texto, Jesus é muito insistente. Muitas vezes ele pede aos discípulos permanecer em mim. Por que, se não permanecermos em mim? vão ficar sem a graça de Deus. Nós sabemos que toda planta tem raiz, ela tem seba e ela precisa do agricultor, dos cuidados e também da poda. E quando se faz as podas, o agricultor espera que aquela planta, aquela árvore, dê mais frutos, seja que fique mais viçosa. Temos tantas considerações nesse texto, mas vamos assumir com a nossa vida, com a nossa fé, o permanecer em Jesus. Se não permanecemos em mim, não tereis a graça de Deus e eu necessito permanecer em vós. Quem não permanecer, então está fora da árvore. Os galhos ficaram secos. Aqueles galhos secos não têm mais vida, só servem para serem queimados. A pessoa batizada, se não estiver ligada ao tronco, a esta árvore, seja a palavra de Deus, seja a igreja de Jesus, que é a pessoa vai ficar realmente meio desequilibrada, fora das exigências de Jesus. Não vai gerar, não gera comprometimento. O ramo cortado de uma árvore não tem finalidade mais nenhuma, não se deixar se queimar. Assumir esse texto, essas exigências de Jesus, significa cultivarmos em nós a graça de Deus. Quem é batizado, não se preocupe, depois que assume a maturidade da fé, não se preocupa em permanecer unidos ao tronco, vai, como diz a linguagem, a gente vai descampar, vai ficar fora do tronco, que é o próprio Cristo. Quem permanecer unidos ao tronco, dará certamente muitos frutos. E isto são as boas obras, os sentimentos da fraternidade, o bem-querer de todos, toda a grande família de Deus. Evidentemente, toda a árvore tem muitos frutos, mas estão delas entre si, estão ligadas ao tronco. Podem permanecer a qualquer ramo, mas se não tiveram o tronco, e se faltar a aceita da graça de Deus, perdeu o sentido, então não permaneceu. E Jesus insistiu aos discípulos, permanece em mim, e eu permanecerei em vós. Nesta linguagem não é difícil de compreender. Basta perceber, cada toda vez que nos afastamos da graça de Deus, caímos nos nossos abismos. Perdemos a graça de Deus, perdemos a convivência com a graça de Deus. Faltou fidelidade, faltou vigilância, faltou oração, faltou persistência. Claro que com todas essas faltas, não tem perseverança, não tem fidelidade. Então, deixamos a nossa senhora medianeira de tantas e todas as graças de Deus, especialmente a mãe querida hoje, nosso senhor de Fátima, que nos faça compreender as exigências do fim, e que permaneçam os filhos, ao amor de Deus, procurando imitar as suas próprias matriões. Ela é mãe, mãe da igreja, mãe de todos os batizados, mãe de todos nós, por isso tanto amor, tanta dedicação, tanta mederação, que significa reconhecimento. Quem pôde assistir a transmissão de Fátima, percebeu que sentimento doloroso a praça de Fátima, sem os fiéis, a no seu grupo, fora evidentemente convidado a permanecer lá. E o cardeal de Fátima, de Portugal, fez com que as nações estivessem representadas através das bandeiras que fizeram o cortejo da imagem do nosso senhor. Então, muitos sentimentos, muitos gestos carinhosos para realmente atingirem a grande peregrinação de Fátima, mais de 100 anos, que nunca se viu uma coisa tão triste e tão preocupante. Mas, Deus tem os seus caminhos para fazer reunir, fazer os seus filhos pensarem e repensarem a própria vida. E a atualização da mensagem de Fátima, realmente, tem esse sentido. Pelo ser expedidos, que aprendamos a entender as coisas, os mistérios de Deus, mesmo nas horas de tempestades. Avaliando e escutando tantas notícias, estamos cansados de ouvir falar, de traguagem, ninguém está impune desse vírus imprevisível que apareceu por aí e mexeu em todo o mundo, põe o mundo inteiro sobre esse fogério, sobre essa tristeza, dessa enfermidade. Esses fatos, no mundo todo, certamente, nos têm convidado a refletir sobre a nossa vida. E sobre isso que falamos no início, dessa permanência, fidelidade, comprometimento aos nossos partidos, à nossa missão, à nossa vida de fé, à igreja, à comunidade. Se não estivermos fora dessas exigências, o cristão não tem um objetivo, perde o objetivo da vida de união com Deus, perde a dignidade com Deus. Não faz sentido ser católico, ser cristão, ou de outras denominações, porque perderam o seu próprio sentido objetivo. O Papa colocando as religiões, nesse sentido de ecumenismo, verdadeiro ecumenismo, de sombra dos forços, de amor a Deus, ao próximo, mexe com toda a humanidade. É um sindal do carinho da mãe que tenta procurar, rebanhar, rebanhar os filhos, trazer de volta, fazer-os refletir e compreender a lei de Deus, as exigências da lei de Deus. Por isso, esta pandemia, que veio de um modo tão imprevisível, nos convida a uma reflexão para nos abrimos para Deus. A humanidade parece ser realmente um estado todo fechado, onde estamos agora, cheios de medo, cheios de incerteza, cada um pensão só em si, não tendo mais a dependência de Deus, não acreditando no mistério de Deus, na sua ação, na humanidade. Afinal, por que eu estou aqui? Por que eu tenho vida? Por que temos vida? Para quê? Se somos de fato, e somos, e mais, e mais, e mais de Deus, nós dependemos da providência de Deus. quem não vive esta exigência da fé, então, está realmente fora do tronco, não vai se alimentar da seia que é o próprio de outros cristos. Portanto, isso requer de nós todos, a conversar de mim, a conversar de todos, da nossa comunidade, pelo mundo afora, um trabalho de conversão, um trabalho de mudança de mentalidade. Será que eu ofereço a Deus o que ele merece? Será que eu ofereço a Deus toda a vida? Tudo que faço tem o sentido de sobrenaturalizar, sobrenaturalidade? Sublimar nossos atos, nossos recunimentos? nós estávamos muito esquecidos dessas legalidades. E o fato mais curioso que meditamos por aí nesses dias é que surgiu esse vírus. E no mundo todo, estamos no mesmo parco, estamos enfrentando as mesmas dificuldades, sem distinção de raça, de crédito, de classes, olha que coisa, medonhas. Sem distinção nenhuma de raça, de crédito, seja nada que for, de pessoas mais importantes ou não. Deus sabe agir, Deus sempre sou e saberá estar no meio de todas as tribulações. portanto, pensamos a Nossa Senhora neste dia tão importante que ainda não parou ou refletiu, certamente todo mundo devoto, já fez uns inteiros, outros conseguiram rezar com os ar, parar um pouquinho e refletir nesta data tão significativa e tão diferente que vai entrar na história o jeito que vivemos em 13 de bar deste ano. Portanto, ela também nos apela à vida da família, aos valores da nossa vida de família. E é alguém que diz assim, caso não me transporta demais no meu nome do meu nome do meu nome diz, se não tiver fé não suporta, se não tiver amor a Deus e aquilo que você construiu, que você que ficou, você vai entrar no desespero e vai se perder. os valores da família têm que ser respeitados e divididos. Nós esquecemos isso. Não se improviremos a uma família. A família é de origem divina. Portanto, suplicamos a Deus e a Nossa Senhora da Sona até com a transição que esse problema desse vírus, essa pandemia traga boas consequências para todos os nossos dependentes de nossas credos, de nossas raças, de nossas distinções que fazemos por aí. O que se viu nos anos vendo nesses dias é esse sentimento de infratilidade, de ajuda, de socorrer nos pais atingidos, ainda assim tanto sofrer nas filhas nos hospitais, sem recursos, porque não estávamos preparados para essa situação. Ninguém estava tão preparado assim. portanto, o fato exige de todos nós solidariedade, exige também esse sentimento maior de compaixão. É bem esse o tema da campanha da fraternidade deste ano, viu, teve compaixão e se comprometeu. Peçamos a Nossa Senhora que nos auxilie nesta milagre, nos convenzemos que ela seja realmente nossa inspiração. creio em Deus Padre Todo-Poderoso e Adorado do Céu e da Terra, fiente Jesus Cristo e seu único vinho nosso Senhor, que foi conseguido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, apresceu os irmãos do Marcos, foi multiplicado o outro Senhor, em Seu oração dos mortos, Cristo e o outro em Seu dia, subiu aos céus, está sentado aqui entre Deus Pai, todo o poderoso, tom-te-á de reajustar, nos indivíduos, e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja do Espírito Santo, na Rua, que é o nome dos santos, na reajustar, na missão dos pecados, para os castelos, e a terra, de na Terra, Amém. Peçamos, passamos todos Nossas preces Os que estão em casa, avisando, acompanhando Faça também o seu momento de oração Reza conosco Senhor Deus, nosso Pai Comendemente nos aproximamos de Vós Suplicamos Vosso auxígio e Vosso arco-lido Escutai-nos em Vosso bondade Vamos responder, por intercessão de Maria Atendendo o Senhor Por intercessão de Maria Atendendo o Senhor Permanecer em mim, e eu para permanecer em Vós Fortalecer-nos na vivência da fé E na prática do bem Nós vos clamamos Por intercessão de Maria Atendendo o Senhor Quem permanece em mim Produz muito fruto Animai as comunidades Na escuta de Vossa Palavra E na força da comunhão fraterna e solidária Nós vos clamamos Por intercessão de Maria Atendendo o Senhor Sem mim, nada podeis fazer Despertai-nos todos os dias em Vosso amor Para que não nos esqueçamos Que sem Vós, nada podemos fazer E nada podemos fazer Nós vos clamamos Por intercessão de Maria Atendendo o Senhor Pelas vítimas dessa pandemia Pelas famílias invitadas Para que sejam fortalecidas Na graça de Deus A proteção de Nossa Senhora Nós nos pecamos Por intercessão de Maria Atendendo o Senhor Pelas aniversárias do mês Hoje também O aniversário Marcelo Lembramos também O aniversário do Padre O Padre Gustavo Condenado no dia 3 de maio Que Nossa Senhora Nos faça perseverar Na graça Na fidelidade Na chamada de Deus Na missão Nós nos aplicamos Por intercessão de Maria Atendendo o Senhor Pelo mundo inteiro Que viveu hoje Nesta devoção Tão mundial Que a presença da Mãe Possa atrair Todos Ao coração do Pai Rezeiros Por intercessão de Maria Atendendo o Senhor Por nosso doente Describendo a oração Através dos meios de comunicação Nós nos suplicamos Por intercessão de Maria Atendendo o Senhor Purificar nossos sentimentos E intenções Senhor Deus Todo-Poderoso E assim correspondamos Com o estamento de Cristo Nosso Filho Nosso Senhor E o Redentor Amém Amém Esse adeus é minha vida Tudo com esforço eu quero ser Te entregar Meu viver Sem medidas Me enganar Escondeste o meu chamado Sempre estarei ao meu lado Na cadeia é paz Eu te amo E te sustentarei Quando eu me quero ser Senhor E clorado é nosso Filho Só por amor Sentir dentro do meu coração Tua dor Tua paixão E clorado é meu Senhor O abarco a mim Contigo meu Deus Por amor De minha vida Jesus Que a minha vida Possa ser E peço O abarco a mim O abarco a mim O abarco a mim Sem te entregar Eu me ver Sem te entregar O abarco a mim O abarco a mim O abarco a mim Te sustentarei Te sustentarei O abarco a mim O abarco a mim O abarco a mim O abarco a mim E a minha vida Jesus Que a minha vida Que a minha vida Mosta a ser reflexo tua, Senhor. Oraio, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja sempre o Deus Pai, todo mundo. Receita, Senhor, que nós vamos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso reino e de toda a santa igreja. Pestejado a Deus e Maria, nós nos trazemos o Deus, nossas oferendas. Venha em nosso socorro o vosso filho feito homem, que se se ofereceu de a cruz em oblação puríssima. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja no rosto Ele está no meio de nós aos sores do o nosso coração está em Deus nos graças ao Senhor e ao nosso Deus é nosso dever e nossa salvação a verdade é justo e necessário a nossa primeira salvação dar-nos graça sempre e em todo lugar proclamando as nossas maravilhas e a perfeição de todos os santos celebrando a memória da Virgem Maria proclamamos ainda mais a nossa bondade inspirando-nos do mesmo o que ela cantou em vosso nome na verdade fizeste grandes coisas por toda a terra e este deste a nossa misericórdia a todas as gerações com orgulhão e a humildade de vossa serva nos destes por ela o salvador da humanidade vosso amigo Jesus Cristo Senhor vosso por ele a multidão dos anjos e dos santos se aleve eternamente na vossa presença cantando conosco a uma só voz Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo do céu e da terra Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo do céu e da terra Hosana, Hosana Hosana, Hosana na salgurra Hosana, Hosana Hosana nas salguras bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas salguras nas salguras bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas salguras Amém. 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 Do mesmo modo, ao fim da cena, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos de mim. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos, para a remoção dos pecados, fazer isto em memória de mim. Amém. 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 que partiram desta vida lembramos hoje Maria Auxiliadora da Silva do Ibeira 7º dia também julgamos da Silva do Nascimento primeiro ano de falecimento as vítimas desta pandemia outros nossos familiares falecidos nossos panqueanos panqueanos acolhê-los junto a nós na luz da nossa paz em mim nós nos pedimos tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria de Deus com São José, seu Esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo nos cederam a fim de nos louvarmos e glorificarmos o Jesus Cristo em vosso Filho com os santos apóstolos com os santos apóstolos por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai todo poderoso da unidade do Espírito Santo toda honra toda glória agora e para sempre amém amém obedientes a palavra do Salvador informados para o seu ministro também dos anos de vir Pai nosso que estais nos céus santificados seja o nosso nome venha a nós o nosso bem e seja abençoado a nossa humanidade assim adeus como nos cederam como a nossa luta de acarizarem os filhos perdoarem as nossas pertenças assim como nós que nos cederam e santificados temos perdido e não nos deixeis cair da sensação das tribais do mal vibrai-nos de todos os mares do Pai dai-nos hoje a Vossa paz ajudados pela Vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vida do Cristo Salvador nós possamos ter poder e ador para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos Vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não moreis de nossos pecados mas a fé que ainda a Vossa igreja dai-nos segundo o Vos desejo a paz a unidade Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre com Vos o amor de Cristo nos vive o dentro de Deus que tiras o pecado do mundo em ti verdade verdade de nós poder de Deus o amor que tiras o pecado do mundo nem de verdade verdade de nós poder de Deus que tiras o pecado que tiras o pecado do mundo que nos apagará a Vossa paz eu sou eu sou o pão eu sou o pão que desceu do céu se alguém come desde o pão e virá eternamente eis o Cordeiro de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu sou o tímido e tímido que desce minha orada mas eu sei com a palavra ser em salvo corpo e sangue de Cristo guarda o salvo para a vida eterna aos que estão em casa momento da oração da comunhão espiritual o Deus pode acompanhar comigo esta prece as vossas pés ao meu Jesus próstimo e o Cristo para o impedimento do meu coração contrito que mergulha no vosso e da vossa santa presença eu vos adoro no sacramento do vosso amor desejo recebê-los na pobre morada que meu coração vos oferece a espera da felicidade da comunhão sacramental quero possuir-vos em espírito vinde a mim ao meu Jesus e que eu venha a vós que o vosso amor possa entramar todo o meu ser para a vida e para a morte creio em vós espero em vós eu vos amo assim seja eu vosso amor Amém. 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 Chegamos à felicidade interna pelo poder de sua ressurreição salvadora. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos nosso momento de veneração para o crescimento de Nossa Senhora. Amém. Damhen. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Ave Maria Por preço rezar Assim de meus filhos Vou sem te salvar Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Ave Maria Andrinha de Nossa Senhora Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Jesus Cristo tem piedade de nós Jesus Cristo tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Jesus Cristo ouvindo Jesus Cristo ouvindo Jesus Cristo atende Jesus Cristo atende Deus Pai dos céus Tem piedade de nós Deus que o retentou no mundo Tem piedade de nós Espírito Santo e ações de Deus Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Santa Virgem das Graças, rogai por nós. Mãe Dois, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Tarta, rogai por nós. Mãe Amarca, rogai por nós. Mãe Amarca, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Generária, rogai por nós. Virgem Opa, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Credente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espírito de Justiça, rogai por nós. Sérgio da Sagittaria, rogai por nós. Causa da Nossa Aleluia, rogai por nós. Vaz o Espírito Alto, rogai por nós. Vaz o Valorífico, rogai por nós. Vaz o Insílio de Devulsão, rogai por nós. Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Sua Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Antênios, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Matriarchas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Língues, rogai por nós. Rainha de todos os Santos, rogai por nós. Rainha do Conselhido sem pecado original, rogai por nós. Rainha elevada ao Céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Rainha das Famílias, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Por eles, concedei a vós os servos, nós nos pedimos Senhor Deus Que possamos sempre ter saúde e alma no corpo Pela gloriosa intercessão da vida adiurada, Santa Virgem Maria Sejamos livres da tristeza e alcancemos a eterna harmonia Por Cristo nosso Senhor, amém Agradecendo a todos que puderam participar no Crivo Em casa também, todos que puderam assistir Viver nesses momentos de preparação nesta festa da Nossa Mãe Agradecimento a todos, a equipe de cantos que puderam vir Os que puderam desviar também na transmissão A todos que colaboraram com esse pedido De suplicar Nossa Senhora Peçamos, pois, a ela com todo o nosso carinho E firmes que ela interceda pela humanidade Vamos receber as abenças de Deus E desejar também que sejamos uma bênção para os outros O Senhor que esteja conosco Que esteja no meio de nós Por intercessão de nosso Senhor de Mátria Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai O Espírito Santo desce sobre nós Que permaneça a glória e o Pai O Espírito Santo Amém A todos de boa noite E de paz o Senhor nos acompanha Graças a Deus Em nossas casas que caem a paz de Jesus E no amor de Maria A bexinha de graça A bexinha de amor Sabe, ó Mãe Jesus Ate, nosso canto e nosso louvor Sabe, ó Mãe Jesus Ate, nosso canto e nosso louvor Mãe, Cumpria, Mãe, Cumpria, Mãe do Salvador Mãe, Cumpria, Mãe, Cumpria Mãe, Cumpria, Mãe, Cumpria Que nós moramos, a palavra mais cheia de nosso canto e nosso dor. Mãe, nos desprezados, nos abandona, nos desprezados, nos desprezados, nos ganhamos por nós. Mãe, nos pecadores, nos abandona, nos abandona, nos abandona, nos desprezados, nos ganhamos por nós. A ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a mãe de Jesus, a te malzura e nosso dor. Salve a mãe de Jesus, a te malzura e nosso dor. Mãe, nos desprezados, nos abandona, nos desprezados, nos ganhamos por nós. O menor carente, nunca vai por nós. Mãe, nos desprezados, nos abandona, nos desprezados, nos abandona, nos desprezados, nos ganhamos por nós. A ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a mãe de Jesus, a te malzura e nosso dor. Salve a mãe de Jesus, a te malzura e nosso dor. Vem cá, na minha senhora, te vai continuar. Vem cá. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado.